Música Fala galera, tá começando mais um vídeo e dessa vez vou falar aqui um pouquinho o que aconteceu com o Rogério Por que ele foi expulso da Disney e o que Carol está aprontando, o que ela está gravando nesse estúdio Ela está cantando, pra que, né? Seu iluna, tal, o que é? Bom, vamos começar com o Rogério, né? O Rogério deu uma entrevista, né? Dizendo por que ele não quer mais atuar, né? E ele falou que não quer mais atuar porque já está um pouco velho para essas coisas assim de jovem, né? Para estilo seu iluna, tal, né? Ele não quer mais atuar E ele disse que vai se focar na carreira solista, né? E ele disse também nessa nota, nessa entrevista, né? Que a Disney se cansou dele, no caso, quando ele estava fazendo a série seu iluna, né? Então, quer dizer que ele ficou velho demais, né? E a Disney mandou ele cansar o que fazer Veja aí a nota, né? Como se fossem os próprios olhinhos, né? Aí ele está dizendo que fiquei muito velho, né? Para séries jovens, né? Que no caso é só iluna, né? E que a Disney se cansou dele, né? Não faz sentido, o cara tem 26 anos, vai fazer 27 agora É velho, como? A filosofia é a seguinte, né? O Rogério não está querendo atuar novamente, né? Porque KS não está, né? Para ele, né? Entrar nela, né? Por quê? Quer dizer, né? Entrar na cena, né? Com ela, né? Ah, agora eu entendi! Aí, se KS não está, né? Então, ele também, né? Desistiu, né? KS está agora focada na carreira solista, né? Também, aí o Rogério também inventa, né? Vou ficar solista também Se o Carol estivesse atuando Eu chamasse ele Ele entrava na cena, que eu quero dizer, né? Em outra entrevista, né? Vou falar aqui, né? Ele meio que deu uma controvérsia aí Nessas duas entrevistas Porque essa é uma entrevista para um programa, né? E essa que eu vou mostrar agora Foi para outro programa, né? E essas entrevistas foram tudo de agora, galera É tudo recente Ele falou que é um garoto Disney, né? E que isso vai estar sempre com ele, né? E que ele está muito agradecido, né? Pela oportunidade, essas oportunidades, né? Que teve, né? Com Violeta e Soiluna Pela primeira vez, Rogério agradeceu, né? As conquistas que teve, né? Graças a Soiluna e Violeta Agora a questão é o seguinte Porque na primeira entrevista que eu mostrei, né? Que ele falou que já estava velhinho Para essas séries juvenis, né? No caso, né? Assim como Soiluna e tal, né? Mas Soiluna Uma safadeza dessa Beijo puro E nos shows Meu Deus do céu Para a criança, como se não fosse O que ia acontecer naquele palco em cima? Caraca O beijo de Amba e Simão A boca, a sofá está engolindo um ou outro Ai, que delícia É pegando no traseiro do outro Tudo Luna Pronto Já que ele está se considerando Uma pessoa já adulta, né? Para esse tipo de série Juvenis Bota uma Faça uma série tão mais Para um público mais adulto Acima de 16, né? Tal Chame Carol E ela Vai nessa, meu filho Ai, que que foi? Para ficar quente daquele jeito, né? Você não quer? Você é um pouco mais forte? Então Vamos nessa Todo mundo vai lhe apoiar normalmente Né? Vamos nessa Agora tem que chamar Carol Porque Agora vamos falar um pouco Né? Sobre Carol, né? O que que ela está fazendo aí nesse estúdio? O que que ela está gravando aí? Né? Naturalmente Né? É uma canção, né? Agora pra que? É uma nova canção Para o que? Soidona Tal É? Não Hum hum É uma nova canção Dela mesma Própria, né? Ela está É Gravando Logicamente Como vocês estão vendo Né? Então não tem nada a ver É Com Soidona Né? Está esclarecido Resumo Do Vídeo Bom Né? Rugeiro Né? Ele não quer mais atuar Né? Porque Ele está Velhinho E É Quer se focar Na carreira solista Carol Sevilla, né? Está nos seus projetos Né? Vamos dizer assim Um pouquinho secretos Né? Porém Né? Excelentes Né? Como sempre Né? O Rugeiro está um pouquinho fraco Né? Não está tão Desenvolvido É Como Carol Sevilla Né? Que está Daquele jeito Né? Galera Este foi o vídeo Espero que você Tenha gostado E Até o próximo É nós Estamos juntos Fechou?